E olha só, quem tá com a gente aqui hoje também é a KTO, na KTO você tem várias maneiras de se divertir com seus jogos, com seus times, cara, é muito legal e eu tô numa fase espetacular, eu tava numa fase muito ruim, eu tava igual o Corinthians, uma fase péssima e de repente nas últimas duas semanas eu tô bombando, mas é muito legal gente, mas é legal pra você apostar com responsabilidade, é pra brincar, pra se divertir, tirar onda com seus amigos, acompanhar o jogo lá, aí será que vai, será que não vai, não é pra vocês fazerem loucura, é pra apostar com responsabilidade, tá bom? Então você acessa aí kto.com, faz teu cadastro que é rapidinho e no cupom você escreve BENJA que eu vou dar 20% de bônus pra vocês no primeiro depósito até R$500, depois se eu tô sem pau vai ter R$120, R$200, R$240, R$300, R$360 e assim vai até R$500, mas precisa ter mais de 18 anos, viu, Elô? Aí o Elô quando entrevistou o Garrincha ela tinha 18 anos, então já sabe, tá bom? KTO.com, caramba hein meu, temos o Fábio Santos aqui hoje, para a alegria de Glauber, que é corintiano roxo, que prazer velho. E tive que implorar pra vir aqui, já que vocês não convidam, né? Eu falei, porra... Não, não é que você teve que implorar, é que você sabe que a tua vida tá um inferno, e você falou, vou tirar isso da frente, porque a mulher é casca velho, a Elô na cola, é pior que marcar o Luiz Fabiano. Sem sombra de dúvidas. Mas obrigado, Fábio. Que isso, pô, que isso. Deixa eu te falar, cara, eu tenho um monte de coisa guardada pra falar com você. Sério? Você sabe é que eu nunca te entrevistei, é a primeira vez. Cara, e uma vez, eu fui gravar, acho que foi com o Cássio e com o Ralf, se eu não me engano, lá no CT do Corinthians, e você, eu te trombei lá, não sei se você tava machucado, alguma coisa, como batendo papo de meia hora. Eu falei, pô, mas o Fábio Santos é um cara diferente, assim, porque você fala bem, inteligente, foi pra papo. Eu falei, Fábio, vamos um dia fazer uma entrevista? Ah, não gosto muito, vamos ver, vamos ver. E eu nunca consegui, eu consegui hoje. E é uma pena, porque você é um cara que sempre fala tão bem, velho. Você não curte? Nunca foi um problema, assim, pra mim. Eu evito, evitei bastante durante um bom tempo da minha carreira, mas eu não sou muito de ficar falando não pras pessoas, assim. Então, sempre que tem a oportunidade, algum momento bom ou com o tempo. Não, é por causa que nos últimos anos, realmente, tava complicado pra parar e falar e conversar em programas. E diminuiu muito também essa questão de programas, tinha muito mais opções. Depois de jogos, a gente ia muito mais em programas, antigamente, né? Mudou bastante isso, depois da pandemia, principalmente. Mas eu nunca tive problema quanto a isso, não. Então, eu vou te falar, porque como eu tava aguardando pra um dia te falar e eu nunca vi, eu vou falar hoje. Bicho, às vezes, às vezes não. Eu falo muito, eu erro muito. Eu erro muito. Porque faz parte, a gente dá uma opinião. Às vezes é uma opinião no coração, às vezes uma opinião, às vezes, sem saber direito. E opina, e sai falando. Apesar que eu nunca falei de vida pessoal. Quando um currista te contratou, eu vou te falar, eu falei, puta que merda, velho. Falei, pô, falei aí na época, pô, refugão, né? Putz. Falei do Alessandro também. Pô, Alessandro, eu já falei numa entrevista uma vez. E ele não ficou bravo, porque ele falou, você nunca falou da minha vida pessoal. Você falou de eu, jogador. E errei. E de você errei muito, mas errei feio, cara. Porque você entra na lista dos maiores laterais esquerdos da história do Corinthians. Não só pelos títulos que você ganhou. Pelo que você representou, cara. Então eu queimei minha língua, graças a Deus. Eu tive um começo de carreira muito bom, né? Bem, já no São Paulo. Subi muito cedo também. Subi com 17 anos já, jogando Libertadores, essas coisas. E foram três anos de profissional no São Paulo. Eu fui pro Japão, fiquei um ano emprestado com o Paulo Autuori lá. Voltei em 2007 e 2008, realmente foram bem ruins pra mim, assim. Foram dois anos, os dois piores anos da minha carreira, onde eu machuquei, não consegui jogar. Tive pouca minutagem. E em 2009, quando eu vou pro Grêmio, aí sim que minha carreira... Então eu tenho aquele começo de São Paulo. Em 2009 tem a retomada da minha carreira, que é onde realmente eu vejo como um começo ali, né? Foram dois anos de Grêmio e quando eu venho pro Corinthians em 2011, eu já venho mais preparado. Eu já venho mais pronto. Mesmo tendo apenas, acho que eu chego no Corinthians com 24 anos. Então, dava pra ter essa avaliação, sim, sua, de de repente falar... Não falei que você era ruim. É, mas tipo... Refugio, porra, não sei o quê. Mas quando eu chego no Corinthians, eu já chego de dois anos muito bons no Grêmio, né? 2009 e 2010. Então eu já chego muito mais preparado pra esse desafio, de jogar numa equipe grande como o Corinthians. De saber a responsabilidade, a grandeza do clube, né? Então, sem sombra de dúvidas, tudo isso me ajudou muito. E sabe o que é o mais louco, cara? Que se a gente pegar em todos esses anos de carreira atua no Corinthians, por exemplo. Falar uma partida do Fábio Santos foi um desastre. Não tem. É. Tudo bem, o último ano, que é um ano complicado, 200 treinadores, a idade... É. Mesmo assim, não teve uma partida que a gente fala assim... Putz, meu, que coisa... Isso sempre foi muito regular, né, cara? É, eu acho que esse sempre foi o ponto forte, assim, né? Eu sempre fui um cara de confiança do treinador, porque, taticamente, eu sempre fiz aquilo que o treinador me pedia. E, muitas das vezes, fui criticado por isso, né? Mas todos os treinadores sempre me amavam. Eu nunca tive um problema com um treinador assim, de, tipo, mas, pô, você não faz o que faz. Eu sempre fui um jogador muito obediente, taticamente. E era aquele cara que me sacrificava pela equipe, realmente. Muitos outros jogadores fizeram muito sucesso, muito pelo meu posicionamento e por me entregar à equipe, saber que eu tava fazendo tudo aquilo em prol do coletivo. E a minha regularidade sempre foi o ponto principal, assim, né? Eu sempre, nunca fui um jogador que, de nota 10, nota 8, mas sempre fui no 6, um 7 ali e dava essa confiança pra equipe, pro torcedor, pra comissão técnica. Eu acho que isso foi o ponto forte da minha carreira. Quando você fala que você não foi um jogador nota 9, 10, você foi um jogador nota 6, 7 e tal. Você quer dizer o que com isso? Que você era um jogador normal, mas um jogador que você se dedicava, que a dedicação superava outras coisas? Eu acho que eu entendia o meu papel dentro da equipe. Eu lembro uma vez no Grêmio em 2010, que lembro o Gabriel, lateral direito, que jogou no São Paulo. Filho do Vladimir. Filho do Vladimir. E a gente tava no Grêmio em 2010 e o Fábio Hockenbach era o volante. E o Renato Gaúcho tinha armado um esquema e o time de 2010 do Grêmio era, pô, tinha um timaço, meu. Era Douglas, Borges, Souza, Leandro, Jonas. O time era muito bom. E eu lembro que um treino o Renato Gaúcho falou, ó, Fábio, a gente vai liberar o Gabriel pra jogar na ponta direita, praticamente, como um atacante. E você vai ficar fazendo essa cobertura dele. O Fábio, tá bom. Aí deu, tipo, cinco minutos de treino. O Fábio falou, não, 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 Gabriel, pode voltar. Eu falei, não existe, pô. O dia que o lateral do meu time for o protagonista, a gente tá errado. Eu falei, e aquilo eu levei pra minha carreira. Faz muito sentido, cara. O lateral não pode ser um dos que menos ganha na equipe e ser o protagonista do time. Alguma coisa tá errada. E eu entendi esse meu papel na equipe. O lateral, ele nunca vai ser o protagonista. Muito dificilmente ele vai ser o protagonista. A não ser o Júnior, que em 2000 e o Júnior do Palmeiras, naqueles times 99, 2000, era ele e Alex no Palmeiras. E sim, o Júnior era um lateral. Então, mas o Leandro, ele não era o protagonista do Flamengo. Exatamente, ele não era o protagonista. Ele era o melhor jogador da posição dele, sem sombra de dúvidas. Mas ele não era o protagonista do Flamengo. E eu sempre entendi isso. Eu falei, cara, eu tenho que estar aqui pra dar segurança pros jogadores da frente. Que eles são o protagonista. E tentar ser o melhor jogador possível. Na posição, eu fui um dos melhores. Da posição lateral esquerda. Não lateral do Brasil, né? Que a gente gosta que o cara tem que chegar 25 vezes na linha de fundo. Deixa lá a responsabilidade pra zagueiro, volante, fazer cobertura. Não, como lateral, sim. Taticamente, você acha que você foi um dos melhores laterais esquerdos desse país? Lateral esquerda, a função que se cobra do lateral, não tenho dúvida disso, Benja. E eu vou te falar, cara, pelo que eu vi, pelo que você fez no Corinthians, eu também concordo, cara. Porque a gente confunde muito. E vários treinadores me falaram isso, né? E vários companheiros falaram. Fábio, você era um jogador europeu jogando no Brasil. Por causa que o lateral brasileiro tem muita dificuldade de jogar lá fora por causa disso, né? Mas por que você é um cara inteligente? Não adianta um jogador de futebol ser bom e não ser inteligente? Não dá? E inteligência, a gente não fala de estudo, né? Foi inteligência de absorver a informação, de entender o jogo mais rápido que os outros. Sim, acredito que sim. Eu sempre tive essa leitura e sempre tirei proveito disso, né? Que é o que eu te falo, de acrescentar isso no teu jogo. E sem sombra de dúvida, porque isso fez com que aumentasse minhas chances de ter jogado 21 anos de profissional e em grandes equipes, praticamente ela quase toda feita aqui no Brasil, né? Sempre jogando com grandes jogadores, com grandes treinadores. Eu acho que essa leitura e essa inteligência tática sempre me ajudou. Então, jogadores que nem você, que são inteligentes, que têm leitura tática, geralmente viram grandes treinadores. Você tem esse objetivo ou não? Não. Como treinador, não. Mas trabalhando na área técnica, me via mais, né? O ano passado foi muito desgastante pra gente, realmente. Então, eu precisava sair do futebol. Não tinha como já emendar uma coisa na outra, assim, sabe? Da área técnica ou na área da gestão. Então, eu precisava desse respiro. Mas eu quero me aperfeiçoar, estudar, seja na área técnica, na área da gestão, pra quem sabe mais pra frente voltar... Mas você quer o quê? Ser um gerente em futebol? Trabalhar na base? Não sei, Benja. Aí o mercado vai me dizer o que vai acontecer, os cursos vão me dizer se eu vou trabalhar na categoria de base, como gestor, como gerente ou na parte técnica, como um auxiliar técnico, participando de alguma comissão técnica. Mas não pra agora. Eu quero estudar, quero descansar. Eu tenho comentado jogos agora, né? Eu também estou lá na Casa da TV. Então, é um mercado que me interessou bastante também. Então, sem pressa de nada. Então, deixa eu te perguntar um negócio. Mas você parou muito recente. Sim. Você não deu um respiro. Você já parou e foi lá pra Casa da TV. Legal. E aí você pega um Corinthians pra comentar, que tem ainda jogadores que jogaram com você. É diferente? É complicado? Você, na hora de fazer uma crítica, às vezes, você tem que fazer... Os caras jogaram com você, Cássio, Fagner, enfim, tem uma galera lá. Você se policia? Você tem medo de falar, às vezes, alguma coisa? Falar, pô, vou pegar leve? Não, acho que não tem... A imagem ali, ela vai dizer, né, cara? Não tem como você enganar. Se o Cássio toma um frango, eu vou falar, não, pô, ele não tomou um frango. Ele falhou realmente no gol e o jogador, ele é inteligente. Ele sabe quando o cara tá falando o que realmente aconteceu e quando não aconteceu. E tá tudo muito fresco ainda, né? Eu sei a maneira como o Fagner gosta de jogar, a maneira como ele gosta de receber a bola, dominar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E é isso que eu tento expor na hora do jogo, né? Tentar mostrar o ponto forte. Pô, o Yuri é um cara que não gosta de receber a bola no pé, ele gosta mais de receber uma bola na profundidade. Então, são informações que o torcedor, às vezes, não sabe que eu posso estar mostrando isso pra ele na hora do jogo. Mas se errou ou não errou, isso eu acho que é meio óbvio, né? A gente sabe que o cara vai errar um gesto técnico, errou um cruzamento, ou errou uma saída de bola. E o ano passado eu já brincava com os caras no final do ano, né? Quando algum menino falava alguma coisa, eu falava, ó, vou virar gerente e vou te emprestar. Ou se não, vou virar comentarista e vou te cornetar durante o jogo. Então, me respeite. Então, Fabio, aí vamos falar do ano passado, né? Que foi um ano difícil. Foi. Foi um ano difícil pra você. Acredito que tenha sido um ano difícil duas vezes. Primeiro porque o ano realmente do Corinthians foi muito ruim. Então isso já... E um ano ruim do Corinthians equivale a sete. Muito, exatamente. Né? Exatamente. O ano não acaba. E também um ano ruim, porque por mais que você se preparou, é um ano que... É difícil pra uma pessoa saber que tem que parar de fazer o que ela gosta. E o que ela fez a vida inteira. Por mais que você tenha se preparado pra isso, não é fácil. Não, não existe. Não existe esse tipo de preparação. Por mais que você fale assim, ó, puta, me preparei pra parar. Mentira. Por causa que vai chegar num momento lá e... Não dá, né? Vai dar frio na barriga e você vai ficar agoniado e... Tu tá conversando aqui uma coisa e não tá prestando atenção em nada. Pô, chegava em casa, meus filhos falavam, minha esposa falava. Eu entrava por um ouvido, saia pelo outro. E eu falei, cara, eu vou tirar esse último ano. Eu lembro como se fosse ontem. Chegou em janeiro, fevereiro, sei lá. Eu falei, cara, esse último ano, provavelmente vai ser o último ano da minha carreira. Eu quero desfrutar, meu. Eu quero aproveitar todos os momentos, todos os jogos, pô, viagem. A gente combinou da minha família em praticamente quase todos os jogos. No Campeonato Paulista, eles foram quase em todos os jogos. Fora de casa, que, pô, meus filhos são apaixonados por futebol, conhecer os estádios. Eu fiz isso, eu faço isso com os meus. Bem, já chegou em março, já tinha caído tudo por água abaixo, já. Depois da eliminação do Campeonato Paulista, eu falei, cara, em Corinthians, você sabe como é que é? Tu apanha uma semana, na outra tu ganha, tu é elogiado. Cara, foi o ano inteiro apanhando. Não teve uma semana de folga. E, óbvio, como um dos mais experientes, um dos pilares, um dos caras que mais jogaram no ano, sem sombra de dúvida, eu e o Gil, foi os caras que mais apanhou durante a temporada inteira, né? Então, foi uma temporada muito difícil, porque em nenhum momento a gente ficou fora, por lesão, por alguma coisa, e a gente sempre estava lá. Então, antes de começar o jogo, a gente já sabia. Cara, se der alguma merda hoje, a culpa é minha e do Gil. Então, para trabalhar isso, na minha cabeça, sabendo que eu ia parar no final do ano, a questão do rebaixamento depois do final do campeonato, cara, você não pode acabar a carreira com uma mancha dessa, tentando controlar tudo isso dentro de casa. Cara, foi um ano muito difícil. Quer dizer, o que era para ser uma curtição foi um pesadelo. Não, esquece, esquece. O que era para ser uma curtição foi o pior ano da minha vida, sem sombra de dúvidas. Profissionalmente, você teve aqueles dois anos ruins, né? Quando você, antes do ganho. Isso, 2007, 2008. Cruzeiro e... Eu fiquei no Mônaco e no Santos, né? Em 2008. Então, 2023 para você, você fala, meu, se eu pudesse apagar, seria esse ano da sua vida profissional? Sem sombra de dúvidas. Não apagaria, mas foi o pior ano, sem sombra de dúvidas, assim, e mais fora de campo do que dentro de campo, realmente, porque você conhece muito bem o Corinthians, o Corinthians ele exige muita coisa da gente, né? E eu sou um cara que eu não consigo ir lá treinar, ir para casa e acabou. Então, eu sou um cara que chego cedo e quero resolver o problema de todo mundo. Você vive? Eu vivo, eu vivo. Não só o Corinthians, todos os clubes por onde eu passei, mas o Corinthians foi o clube que eu mais fiquei, né? Em período, durante... Foram quase oito anos. Então, eu vi aquilo. Então, tipo, eu via... Eu estava sendo massacrado, mas eu vi o Gil chateado. Eu ia lá conversar com o Gil para tentar acalmar o Gil. Aí, eu via o Cássio, não sei o quê, eu ia lá tentar acalmar o Cássio. Eu via o cara machucado, eu ia lá falar com o cara machucado. Então, tinha hora que eu já chegava no treino para treinar, eu falava, cara, eu já estou treinando, eu já não tenho energia mais nenhuma para fazer. Então, eu fazia todo esse trabalho interno e ainda tinha que performar. E com 38 anos, você fazer 55 jogos no ano ficou muito pesado, realmente. Então, deixa eu te falar. E aí, 38 anos, você ficava chateado nos jogos que eu falava, ah, mas é a Avenida Fábio Santos. Não, mas isso aí eu escuto desde os meus 17 anos. O Avenida? Porra. Todo lateral. Todo lateral. O lateral que ele escutou isso não é lateral, esquece. Vem cá, a tua cabeça pensava alguma coisa, teu corpo já não respondia? Não. Nesse último ano ou não? Não, sempre me senti muito bem fisicamente. Em alguns períodos, o que acontecia? Quando eu fazia 3, 4 jogos seguidos, tipo, 3 jogos no quarto do jogo, eu já sentia que a recuperação demorava mais. Você sentia o corpo mais pesado, mas nunca deixei de também jogar. E por essas mudanças de treinador, sempre quando mudava um treinador, chegava outro, ele sempre queria contar comigo, né? Que você precisava dos momentos piores. Você vai colocar quem pra jogar? Vai jogar os caras mais experientes. Porque a gente sabe, o Corinthians não é igual a outra equipe. Não adianta você comparar. Não é? Não é. Esquece. Esquece que a pressão é... Tanto no filé mignon quanto no osso? Não, esquece. Pros dois lados. O Corinthians coloca qualquer jogador normal num momento bom na seleção brasileira. E no momento ruim, a cobrança é absurda. É assustadora, muito maior do que em outra equipe. Você teve medo alguma vez no Corinthians? De reação de torcida? Você teve ameaça? Não. Ameaça? 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 Ufa. Tem todo dia, né? Instagram, aquele aplicativo do Instagram eu deixava lá no último negócio do meu telefone. Eu nem abria. Mas aí eu falava pra minha esposa o dia que chegaram ameaças nas esposas. Teve um período desse, né? Que foi do William, do Cássio. Mas pro final do ano eu perguntei pra minha esposa lá na frente, né? Eu falei, você recebeu muita ameaça? Ela, nossa. Você abriu o celular, você nem acredita. Então foi sempre coisas assim que a gente soube lidar com isso. Mas sempre existiu esse tipo de cobrança, esse tipo de ameaça. Reunião com torcedor. Mas eu nunca tive medo desse tipo de reação. Fábio, eu cansei de falar ano passado inteiro, não é nenhuma novidade, que eu acho o do William o pior presidente que eu vi na história do Corinthians. Pra mim nada é pior do que o que ele fez. Nada. E pra mim o grande culpado de 2023 ter sido aquele ano tão ruim foi ele. Só que é muito mais fácil bater em jogador. Dá mais audiência, dá mais mídia, dá mais clique. Mas eu bati muito no presidente. É, ele apoiou bastante também. Deixa eu te falar. Um cara que põe cinco treinadores num ano, ele não pode ser elogiado. Como é que pode cobrar de um jogador cinco treinadores? Cinco? Ele não gosta que eu fale cinco porque ele fala que o Danilo não conta. E eu falei, tá bom, então você tira o Danilo naquele jogo contra o Palmeiras. São quatro, não muda muita coisa. É um treinador a cada três meses. Isso não existe. É, não, isso faz uma diferença absurda. Isso faz uma diferença absurda, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o ano de 2023 não se resume a 2023, né? Isso já é um acúmulo de coisas que... Foi a gota d'água. Foi a gota d'água que realmente poderia ter sido pior do que foi. Ainda chegamos em duas semifinais, mas brigamos com o rebaixamento até o final. Imagina o Corinthians rebaixado. Não, isso não tem cabimento. Então poderia ter sido pior do que foi. Desculpa, se você tivesse sido rebaixado, você teria encerrado a carreira? Ou você ia pedir para ficar mais um ano para não terminar? Não, nem cogitei essa hipótese. Não consigo te responder isso, Benjo. Porque eu nem passava pela minha cabeça a chance de rebaixamento. Mas a questão dos treinadores, por exemplo, que não é nem questão de defender o Duílio, por exemplo. A questão do Fernando. Eu daria a chance para o Fernando também. Acho que naquele momento o Fernando se mostrou preparado para assumir o time como treinador. E acho que o campeonato paulista que a equipe fez, na mão do Fernando, foi um dos últimos campeonatos bem feitos que o Corinthians fez. Desde que eu voltei em 2020, e de repente o último do Carilho em 2009, de repente. Dezenove. Dezenove. E depois que a gente eliminado para o Ituano, foram 13 jogos de campeonato paulista, a gente fez um tempo ruim contra o Ituano, e que acabou custando a desclassificação. Aí sim, esse período que nós tivemos depois de 40 dias de treino, que de repente ele poderia ter trocado treinador, que acabou não trocando, que depois foi muito rápida essa mudança. Acho que depois de alguns jogos, Copa do Brasil ou Libertadores, ele acabou perdendo a chance de ter trazido o Dorival, que foi onde ele acabou apanhando um pouco mais. e teve a questão do Cuca. Aí eu já não sei te dizer se até hoje eu não tenho uma opinião. É verdade que vocês pediram para o Cuca ficar? Pedimos. Teve uma reunião mesmo? Não pediu. A gente pediu para ele pensar com calma e rever a situação dele, por causa que foi muito desgastante para a gente também a passagem dele no clube ali. Porque querendo ou não, a gente não conseguia separar as coisas. A gente conseguia, mas o pessoal de fora não conseguia separar essa relação, cobrando um posicionamento nosso. E sendo que o Corinthians já exige demais da gente. A gente foi fazer um jogo de volta contra o Remo, tendo que reverter um placar de 2x0. A gente classifica, e as pessoas julgaram que a gente abraçou o Cuca. Aí realmente fica muito bom. Hoje você é mídia. Hoje você faz parte da mídia. E o que você acha de grande parte da mídia que fez isso em relação ao Cuca? No Corinthians? Não, a relação de cobrança quanto a ele, responder pelos atos que ele fez, de ir juridicamente falando, isso eu não tenho o que falar, porque eu não sei o que aconteceu. Mas por que no Palmeiras não teve, no Atlético Mineiro não teve? Por que ele foi ser comentarista na Esporte TV na época da Copa com todo mundo? Eu acho que pela grandeza do Corinthians e por tudo que o Corinthians representa, de questão de democracia, de respeito às minas. Não sei se o Duílio pensou em tudo isso, se ele soubesse que de repente teria essa repercussão, ele teria feito a contratação do Cuca. Naquele momento também, de repente eu também teria contratado, por isso que eu não julgo de ter tido a chance de ter contratado o Cuca, porque como treinador é um dos melhores que o país já teve. Mas foi uma semana muito desgastante. O Cuca ficou acho que dez dias no CD com a gente. E quando ele falou que ia embora? Você já sabia antes do jogo ou não? A gente já imaginava, na verdade. Mas não sabia? Não, ele não tinha confirmado. Eu tenho uma relação muito próxima com o Cuca, então a gente conversava bastante durante os dias, principalmente dessa questão. Era um cara que realmente estava mexendo bastante com isso. Ele se abria com você desse assunto? Não falava o que aconteceu, deixou de acontecer, mas ele falava que a partir do momento que envolveu a família dele, a família dele já estava muito chateada com tudo que vinha acontecendo, ele não ia conseguir permanecer longe da família e trabalhando, que ele precisava voltar para casa para resolver. Foi a família que pediu, né? Essa questão provavelmente foi por isso que ele não continuou, né? Mas por eu ter essa relação próxima com ele também, eu absorvi muita carga daquela carga negativa, sabe? Então foram dez dias, tanto que quando ele sai, que o Danilo assume, eu fico doente, tipo, de ir sem força, de me dar febre interna, me dar uma série de coisas que eu fico emocionalmente estragado, assim. Mas não deixei de ir treinar, de jogar, mas realmente foi um período complicado. essa mudança de Cuca para depois Vanderlei foi um período muito complicado do que a gente teve durante a temporada. Ô, Fábio, você acha que nesses últimos três anos, talvez, nossa, vai me doer fazer essa pergunta, o melhor Corinthians desses últimos três anos foi o do Vitor Pereira? Foi o que teve o melhor resultado. A gente pode dizer que o melhor resultado, porque a gente não jogou o melhor futebol com o Vitor, né? A gente sabe disso, até porque os nossos melhores jogadores sempre ficavam no banco. Mas questão de resultado, sim, não tem nem o que falar. A gente ficou praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro no G6 e foi vice-campeão brasileiro perdendo, vice-campeão da Copa do Brasil perdendo as penalidades, né, cara? Então, na época, eu tinha dado uma informação e todo mundo me desmentiu. Na época do Vitor Pereira. Falei, ó, os líderes do grupo, os mais velhos, não gostam do cara. Cássio não gosta, Fagner não gosta, a relação do Vitor Pereira com os caras não é boa. E na época, todo mundo me desmentiu. Não, não tem nada a ver, os caras estão super bem. O Vitor Pereira se dava com os líderes, assim, era uma relação boa com o Renato Augusto. É porque, tipo, quando falam líderes assim, parecia, e eu escutei muito isso ano passado, da panelinha que os líderes mandavam, desmandavam dentro do Corinthians. Eu não falei panelinha. Não, não. Eu não falei panelinha. Não, não, eu digo, a gente escutou muito... Líder porque vocês têm muita moral lá dentro. A gente escutou muito isso durante a temporada e era o que eu queria que as pessoas soubessem, né, que se não fossem esses líderes, a vaca já tinha ido pro Brejo há muito tempo, há muito tempo, e... Você até... Nossa Senhora, e o Vitor, com o Vitor Pereira, é um cara muito difícil de lidar, realmente. O ano foi muito pesado com ele e você não viu uma discussão, uma briga. Então, muito por causa desses líderes ter conseguido contornar muita coisa durante. Ele é difícil no dia a dia, Fábio? Ele é o quê? Ele é grossão? Ele é o quê? Cara, é difícil explicar, assim, é... Teve em vários momentos, assim, conversas que, tipo, falavam uma coisa pra gente e na imprensa falavam outra, sabe? O jogador fica puto, né? Cara, fica revoltado com esse tipo de situação. Só que a gente ia lá e tentava contornar no dia. Aí ele vinha, pedia desculpa, mas fazia igual de novo. Então, foram períodos complicados, assim, de... Falava que... Cara, eu gosto do meu time com a bola, jogando bola, e optava por uma outra forma de jogar que não... Que não era o que ele estava falando ali. Que não era aquilo. Aí... Expunha muito os jogadores, sabe? E a gente não sentia essa proteção da comissão técnica. Mas em momento algum a gente foi na imprensa, reclamou desse tipo de situação. Eu sempre tive um dia a dia muito bom com o Victor, assim, até porque pra eu me dar mal com alguém também é um... O cara tem que, porra, fazer muita merda. Mas... Mas o Fagner não gostava dele. Foi... Cara, eu vou te falar... Eu tinha uma informação... Não era o Fagner, não, cara. Era quase 90% do grupo. Não eram os líderes, eram os mais jovens. Muita gente tinha muita restrição com o Victor, realmente, cara. Que informação que eu tive na época que eu falei o seguinte. Que se o Victor Pereira renovasse, o Fagner ia pedir pra ir embora. O Fagner não ia ficar. Acho difícil. Acho difícil isso. Acho difícil isso. Por causa que o jogador ele tem que entender. Ele tem que respeitar que o treinador é a figura principal. E era essa tecla que eu bati. Eu falei, cara, maior que o treinador, maior que os jogadores é o Corinthians. Se a gente bate campeão da Copa do Brasil, se a gente tá entre os G6 do Campeonato Brasileiro, cara, não tem o que reclamar. Se ele é difícil, tem jogadores que também são complicados, entendeu? É o dia a dia do futebol. Tem cara, gente boa, tem cara complicado, tem cara que é mais legal. E se o trabalho tá dando certo, vamos embora. Se ele, infelizmente, por uma ou outra ele te expõe lá, conversa com ele, vê, tenta resolver durante o dia a dia pra tentar deixar o ambiente mais leve. Mas o Victor me deu trabalho. Pra fazer esse trabalho interno, nossa senhora. Você virou psicólogo? Há muito tempo, né? Advogado? Há muito tempo. Você virou bombeiro que vinha apagando incêndio? Porra, cara, ele batia no Guedes. Lembra que falava que o Guedes... Porra, o que eu fiz, o que eu trabalhei em cima da cabeça do Guedes, o Guedes não abria a boca pra falar com ele, cara. Mas tava puto. Puto, cego. Mas, porra, ficava no banco, ficava quieto, treinava sério o que tinha pra treinar. Era você que ia falar com ele? É, gente. Você falava o que? Calma, espéria. Não adianta você brigar. Às vezes é isso que ele quer. Já falou pra que você é rebelde, que você é mimado, uma série de coisas, você só vai dar razão pra ele. Ele falando que ele era rebelde e mimado? Deu entrevistas, né? Eu não lembro exatamente quais foram as palavras que ele usou do Guedes, mas eu lembro que foram palavras agressivas, assim, que a gente teve que contornar. Não, o Portuga dava trabalho, cara. Ele é malandro. Ele falava bem pra caramba no dia a dia. Eu falava pra ele. Falei, Vitor, você me dá um trabalho? Meu Deus do céu. Você falou pra ele? Eu falava e foi. E ele te falava o quê? Quando você falava isso? Não, tranquilo. Aquele jeito dele, maleno de ser. E quando ele foi embora e teve a história da sogra? Ah, sensacional, né? Sensacional. Sensacional. Você deu risada na época? Claro que eu dei risada. Dei risada. Por causa que o dia a dia a dia a gente sabia dessas complicações, né? E eu falava, caramba, meu, o cara com a moral gigantesca no clube, né, velho? E eu vou te falar, bem, se fosse pra ter um ano de resultado novamente no outro ano, eu ficaria mole com o Vitor e convenceria o clube inteiro a ficar com o Vitor, sem sombra de dúvidas. Dependendo de você ele ficaria? Óbvio que ficaria. Mesmo com todo esse problema do dia a dia? É, por causa que... Taticamente ele é bom? Ele é bom treinador. É muito parecido com o Abel, com o Antônio que chegou agora. Mas o Abel não expõe jogador na minha vida. Não, não, eu digo taticamente falando, né? Taticamente eu gosto de futebol, assisto muito futebol. É escola portuguesa de treinadores? Muda uma coisinha ou outra, mas é uma bola parada muito forte, gosta de jogar com um extremo que faz a linha de cinco, termina vários jogos com dois laterais dos dois lados. E o Abel faz isso muitas vezes. Terminava com o Piqueires e um outro lateral na frente, tanto que o Caio Paulista foi agora pra lá. Joga muitas vezes com o Marcos Rocha e com o Mike. A bola parada dele é espetacular, com o Rafael Veiga, com todos os zagueiros. Então o desenho de jogo de muitos cruzamentos de Andário, eu lembro que o Vitor pedia muito cruzamento. Então o desenho dele, estaticamente, é muito parecido e é um jogo de resultado. Tanto que o Abel tem resultados há sei lá quantos anos no Palmeiras e o Vitor em um ano teve resultados bons com o Corinthians. Então era mais essa questão do dia a dia, que estava muito pesado. Mas como treinador eu não tenho o que falar do Vitor. E quando ele vai pro Flamengo, a gente deu risada de tudo aquilo, né, cara? Falou, puta, o cara estava aqui, fez tudo e agora o cara, tudo que ele tinha de bem feito, que a torcida era apaixonada no cara, o cara deu um tiro no pé e acabou estragando toda aquela idolatria que ele construiu durante o ano no Corinthians, né? Então, mas deixa eu te falar, você teve... Ah, lembrei, você que é bombeiro, advogado e psicólogo e nas horas vagas lateral-esquerda... Lateral, é. Você teve que conversar muito com o Matheus Bidu ano passado, que o Bidu tomou porrada pra caceta. Não mais que eu, né? Não, sabe o que era o seguinte, eu ouvia, né, às vezes jogos do Corinthians que não eram estáveis, você está em rede social, você acaba se divertindo, assim. Então, jogava o Fábio Santos. Aí o Fábio Santos jogava, eu disse que era, pô, não dá, o Fábio está afim de carreira, tem que jogar o Matheus Bidu. Jogava o Matheus Bidu, ele falava, não dá o Matheus Bidu, tem que ser o Fábio Santos. Mas eu falei pro Bidu, eu falei, Bidu, você ajudou a encerrar minha carreira. Eu falei, cara, porque quando contrataram o Bidu, era pra ter feito o que eu fiz com o Piton na época do Vitor Pereira. Acabei a temporada com 40 jogos, jogando em alto nível. E, cara, tu está sempre fresco pra jogar, está sempre inteiro e tu sabe o jogo que tu vai jogar mais importante. E quando fez a contratação do Bidu, era pra isso, ele jogaria mais jogos do que eu na temporada, eu jogaria jogos pontuais, ele jogaria dois, eu jogava um. Mesmo que jogasse um, um, existiria esse rodízio. Só que, infelizmente, ele não estava pronto como esperavam que eles tivessem, entendeu? Então, ele demorou um pouquinho mais pra entrar na rotação no Campeonato Paulista, ele jogou muito pouco. No Campeonato Paulista eu fiz os 13 jogos, acho que ele jogou dois como titular. Na Libertadores também ele jogou muito pouco. No Campeonato Brasileiro com o Luxemburgo, ele começou a jogar um pouquinho mais, que aí fez o esquema com três zagueiros, que ele jogava como ala. Mas eu brincava com ele o ano inteiro. Eu falei, Bidu, era pra você estar jogando, não era pra eu estar jogando. Era pra eu estar no banco batendo palma pra você. Então você é macaco, velho. O cara não. Como é que ele sentiu aquele ano do... Se você que é você falou que aquele ano foi uma desgraça, foi uma desgraça, e aí o Matheus Bidu? Ah, é normal sentir esse tipo de pressão. É o que a gente tem. O Corinthians é isso. O Corinthians vai te levar pro céu e pode te jogar lá pra baixo. Tu tem que estar preparado pra esse tipo de situação. Tu tem que amadurecer com isso, aprende com os erros, que às vezes você não tem uma segunda oportunidade. É a chance da sua vida. Então você tem que aproveitar, cara. Abre mão de algumas coisas, vê o que dá pra melhorar, porque agora, por exemplo, ele não foi inscrito no Campeonato Paulista. Então pode ter deixado passar a chance da vida dele. De repente ele pode ter alguma outra oportunidade, aproveitar e tirar de proveito aquele ano. Mas o Corinthians te cobra muito isso. Você tem que saber lidar. Foi precoce mandar o Piton embora? Piton também não mandou o Vasco. Não mandou o Piton embora. Venderam pro Vasco, na verdade. Mas precipitado vender? Tinha que ter segurado? Ah, difícil falar, Benjo. Hoje pra mim o Piton tá entre os três principais laterais do Brasil. Ano passado ele já fez uma temporada muito boa, mesmo num time muito irregular do Vasco. E esse ano ele é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. Eu gostava muito do Piton. Mas eu não sei até que ponto ele quis ir, se a proposta era boa, se não era, quais eram os planos, qual era a chance de trazer o Bidu. Eles esperavam que o Bidu estivesse mais mais preparado, né, pra essa função. Enfim, é isso aí. Só a diretora saber te dizer. Fábio Santos, você teria renovado o contrato do Renato Augusto? Mais um ano? Renovaria. Renovaria do Renato, renovaria do Juliano e renovaria do Gil. Mesmo eu falando pro Gil e pro Renato não ficar. Você falou pra eles não ficarem? Falei. Por qual motivo? Por saber que ia ser muito difícil essa reestruturação. E o que eu sofri, o que o Gil sofreu em 2023, esse ano sofreria Renato e o Gil novamente. então não era fácil. O problema não era que o Corinthians era um time envelhecido, era um time muito mal distribuído de idades. A gente tinha jogadores de 22 pra baixo e de 32 pra cima. Não tinha o intermediário. Não tinha aquele intermediário que é o jogador que faz a diferença, que é o que a maioria dos clubes estão cheios, que é, você pega os jogadores do Palmeiras no auge, Zé Rafael, Mike, Rafael Veiga. São todos esses caras de 20 e poucos ali, 25 pra 30, que estão no auge da carreira. Que são os caras que realmente fazem diferença, né? E a gente não tinha esses jogadores. Então você não precisava mandar os velhos embora. Era só você contratar jogadores dessa faixa intermediária. Que é o caso de Garro, que é o caso de Rani Eli, que foram esses caras que chegaram agora, Matheusinho, pra fortalecer esse elenco. Na minha opinião, não precisava dessa reformulação que eles fazem, até porque se eram 13 jogadores, já iriam sair jogadores que ajudavam no elenco, de forma natural. Contratariam outros jogadores dessa faixa etária que eu te falei e seguraria, sem sombra de dúvidas, Renato, Juliano, Gil, de repente não pra ser titular, mas que durante a temporada e pro momento de instabilidade agora, no dia a dia eles ajudariam muito. O Renato Augusto, pra mim, é sacanagem, né? É sacanagem, né? Que esse cara joga, que esse cara é inteligente. Vou te falar outra coisa, Benja. Ah, mas o salário era muito alto. É que em nenhum momento chamaram pra renovar. Mas se chama e pede pra baixar o salário, eles baixariam pra ficar também. Então, querendo ou não... Isso você acha ou você tá dando uma informação? Eu acho, eu acho. Não posso falar da boca deles, mas por convívio, por saber da situação, por todo o carinho, por todo o amor que eles tinham pelo Corinthians, eu acho que eles ficariam. Uma cena muito triste ano passado, que ele não merecia isso, foi quando um torcedor, não me lembro se foi num jogo ou foi no aeroporto, não me lembro, foi chamar o Gil de vagabundo. Foi no hotel, lá em BH. Foi num hotel, aquilo não pode. Não, não pode. Você não pode chegar pra um cara como o Gil, principalmente, porque as pessoas podem discutir, ah, o Gil isso, o Gil aquilo. O Gil é um puta zagueiro no Corinthians. A questão não é nem um puta zagueiro. Bem, sabe que a gente fica mais chateado aqui? Óbvio que você vai ali, porra, você tá mal, você não erra na certa nenhuma. Mas, porra, vagabundo, falta de comprometimento, porra, tu não respeita o clube, você tá querendo roubar o clube. Isso não existe, porque... Aonde? Esse bom galho nem recebeu. Tem isso e o Gil, cara, pra mim, sem sombra de duas, é o cara mais profissional que eu conheci na minha carreira, assim. É o cara que chega cedo, ele trabalha, é uma puta... Ele não é a liderança que fala, mas é uma liderança que mostra de exemplo. Ele leva os meninos pra academia e fala, pô, tu tem que treinar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. O cara tá sempre disponível pra todos os jogos, sendo criticado ou não, joga com tornozelo desse tamanho. Então, como é que você vai lá xingar um cara desse, chamar o cara de vagabundo, que, pô, você tá roubando o clube, você tem que não sei o quê. Se você falar que o cara tá mal, ele vai escutar sem sombra de dúvidas. Mas, a partir do momento que você... Um cara com a experiência do Gil, de tanta coisa... Aquele dia especial, aquilo bateu nele, cara. Ele sentiu aquilo com toda a experiência dele. Arrebenta. Ele chegava pra vocês e falava, porra, cara, isso aí não, velho. Arrebenta, arrebenta. Então, a gente conversava bastante. Ano passado, querendo ou não, a gente acabou estreitando muito a relação por causa que o Luxemburgo gosta de concentrar um pouquinho, né? Você conhece um pouquinho. E o momento pedia aquele tipo de situação, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, acho que a gente fez dois jogos seguidos. Então, a gente ficou a semana inteira em BH. Então, você acaba ficando mais tempo junto. Então, a gente ia jantar, a gente ficava até o café da noite conversando. E são sobre esse tipo de situação. Puta, por que as coisas não dão certo? Porra, por que a gente tem que fazer pra melhorar? E a gente sente, obviamente, quando o cara tá mais pra cima, quando o cara tá mais pra baixo. E eu falava isso pro Cassio, né? Eu falava, Cassião, tem dia que eu vou chegar aqui, cara, que eu vou estar cansado desse tipo de situação. Você assume aí e vê o que tem que fazer. Ele falou, fica tranquilo. E tem dia que você vai... Aí tinha dia que ele chegar e falar, vai. Aí eu já saía fazendo todo esse trabalho interno. Aí tinha dia que eu falava, Cassião, aí ele ia lá e tinha que fazer todo o trabalho interno. Porque o Corinthians, ele exige esse tipo de situação, sabe? Não o Corinthians isso, mas esses tipos de líder, você tem que ter dentro do elenco que tira qualquer tipo de trabalho. Pra mim, o treinador, ele tem que ter o trabalho de armar o time, montar o treino e não ficar resolvendo probleminhas pessoais ali de jogador, de academia. Eu acho que o grupo tem que controlar esse tipo de situação. Eu sou pai de ninguém. E a gente fazia esse meio campo dentro do clube muito bem feito, mas é muito desgastante. Do mesmo jeito que eu acho que falar, chamar o Gil de vagabundo, isso aí, a falta de respeito, não tinha o menor cabimento. Aquilo foi, talvez, uma das coisas mais tristes do ano passado, de Corinthians com tudo, foi aquela cena lá. O Gil não merecia isso. Como eu também acho um termo muito injusto de falar. Eu me policio, eu não uso. Eu, com todas as cagadas que eu tenho, essa eu não uso. Ah, o cara é ultrapassado. Fulano é ultrapassado. Porque o Brasil, infelizmente, o cara chega numa idade e acha que falta um respeito. Ah, é gagá, é ultrapassado. Tá coisa feia isso. E de uma vez, um dia eu falei, na época do curso, acho que a galera tá pegando demais no pé do Wanderlei Luxemburgo. O luxo merece respeito, hein, gente? Eu já entrevistei jogador pra caceta, ô, Fábio. Já entrevistei jogador que tá aí campeão mundial, seleção, Barcelona, Real Madrid, de cada 10, 9, falaram pra mim, o melhor treinador que eu tive foi o Wanderlei. O Wanderlei merece respeito. Exageraram, culuxa? E aproveitando ouvir de você, o que que tinha de diferente no dia a dia, nos treinos do Wanderlei hoje, desses treinadores mais novos, por exemplo? Tinha muita diferença? Cara, o Wanderlei, isso eu falei pra ele, tá? O Wanderlei, ele falava pros estrangeiros que às vezes não conheciam a história do Wanderlei, eu falava pra ele, eu falei, cara, esse cara aí foi o guardiola do futebol brasileiro, cara, durante... e eu não podia encerrar minha carreira sem trabalhar com o Wanderlei, né? Você nunca tinha trabalhado? Nunca tinha trabalhado com o Wanderlei, um cara muito fácil de lidar no dia a dia, resenha boa pra caramba, puta que pariu, o Wanderlei é um cara sensacional, assim, que eu gostei muito de ter trabalhado com ele. O que acontece? O Wanderlei é um cara já, quantos anos o Wanderlei tem? Mais de 70 anos? O Wanderlei tá com 7-1, né? 7-1 ou 7-2? 7-1. Ele já não tem a mesma disposição que ele tinha antes, obviamente, de ficar no campo, de mostrar, ele tem o auxiliar dele, o Copertino, que tocava muito dos trabalhos dele, e o Wanderlei, ele tem uma mania de mostrar muitas coisas no dedo, né? Ó, a gente vai jogar dessa forma, dessa forma, dessa forma, eu falava, Wanderlei, os meninos não entendem dessa forma, se você fala pra mim, pro Renato, pro Gil, ó, a gente vai ficar isso aqui, a gente entende, porra, esses moleques, não sei o que, cara, isso aí é vídeo, você tem que mostrar vídeo para os casos, você tem que pegar pelo braço, você tem que mostrar que a nova geração, não adianta você ficar bravo, o que é certo, se é errado, exige esse tipo de situação, esse jogador, você tem que mostrar no vídeo, você acertou isso, você errou isso, o treinamento tático, você tem que fazer isso aqui, os jogadores mais antigos, não, você fala, cara, no dedo você mostra pro cara o que tem que ser feito, e você falou isso pro Wanderlei? Falava, ele ficava, porra, mas toda hora vídeo, toda hora vídeo cansa, não sei o que, falei, Wanderlei, mas essa é a questão, e realmente cansa, cara, por causa que a gente joga domingo, quarta, domingo, quarta, e era um time na Sul-Americana, era um time no outro, então realmente, eu senti o Wanderlei bem cansado no final, assim, com jogos, com treino, e ele assumiu uma carga, ele apanhou muito também, pra o TG, ele chamou pra ele, chamou muita responsabilidade, em vários momentos, então, eu acho que sim, é uma, foi uma falta de respeito muito grande, com o Wanderlei em alguns momentos, mas óbvio que, que se ele tivesse mais ajuda, de repente, ele poderia ter feito trabalho melhor. legal pra caramba, essa visão que você tá dando aí, a molecada não tá me entendendo, então, quer dizer, o conhecimento do Wanderlei é inquestionável, mas, os tempos mudaram, os tempos mudaram, por exemplo, não dá mais pra falar, como os caras falavam com você, há 15 anos atrás, xingar, o próprio Wanderlei, que fala, pô, seu merda, seu bárbaro, hoje, ferrou se usar assim, se gritar, e ele xingava os moleques, as vezes, eu acho que ele esquecia, aí ele vinha e abraçava os moleques, era muito engraçado, aí eu chegava perto dele, e falava, poxa, moleque, agora você tem que abraçar, tem que xingar e abraçar, eu falava, sensacional, cara, cara, eu lembro, que eu fui xingado, já de treinador, na minha vida, e ficava quieto, se reclamasse, era pior, mas mudou, é a nova geração, os nossos filhos são diferentes, meu pai me xingava, brigava, hoje em dia, se eu dou dois gritos com meu filho, ele fica chateado, eu tenho uma maneira de lidar com ele, mudou, se é melhor, se é pior, a gente não sabe, mas que mudou, realmente mudou. Fábio, deixa eu falar, final das contas, daqui a pouco vai ter o filme do Fábio Santos, virou o Fábio Santos do Corinthians? Ah, virou, não tem como fugir disso, né? Eu sempre, graças a Deus, todos os clubes que eu joguei, eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, tenho um carinho, uma gratidão enorme pelo São Paulo, que foi o clube que me abriu as portas, eu cheguei no São Paulo com 11 anos de idade, fiquei quase 10 anos no São Paulo, foram 3 anos de profissional, então tenho uma gratidão enorme pelo São Paulo, por tudo que fez para mim, mas foram 8 anos de Corinthians, as principais conquistas da minha carreira aconteceram no Corinthians, eu cheguei à seleção brasileira por causa do Corinthians, então é natural, se errei minha carreira no Corinthians, é natural que as pessoas se lembrem do Fábio Santos do Corinthians. Deixa eu te falar, você é bicampeão mundial. Bicampeão mundial, você acredita? Danilo, Danilo também. É, o Danilo foi titular, o Danilo jogou 2005, e joga 2012. Tudo bem, mas... 2005 eu estava no banco, mas sou bicampeão mundial. Você fez no final das contas, velho, você imaginava um dia encerrar a carreira com essa porrada de título que você ganhou? Não. Porque semana passada, eu entrevistei o Zinho. O Zinho é um dos maiores vencedores do Fábio da Céu. O Zinho, eu tive que ler. É brincadeira. Porque eu tive que imprimir num papel para ler tudo que o Zinho ganhou, velho. É. E às vezes a gente dá muito valor só para caras que são mais famosão, um caras que não é mais pá. E não é, velho. Eu peguei o teu, tua lista de títulos. Porra, velho. É surreal. É, tem. Graças a Deus, foi muito mais do que eu imaginava. Você imaginava um dia ser assim? Nesse nível? Não, foi muito, foi muito mais do que eu imaginava. Eu lembro de no São Paulo em 2005, quando eu vivi aquilo de, que em 2005 a gente é campeão paulista, libertadores e mundial, e eu lembro de ter conquistado a Libertadores e o Mundial, e principalmente no Mundial, era que acaba o jogo, eu vi tudo aquilo, aquela festa, a gente chegando no Brasil com torcedores, eu falei, puta, cara, eu queria viver isso aqui de novo, titular, sabe, jogando. Eu queria viver aquilo novamente. E coloquei aquilo como objetivo, mas vi um objetivo muito distante, assim, eu falei, puta, cara, tem vezes que tem gente que nem chega aqui, né, disputar um negócio desse. Eu já ganhei uma como reserva, e tô querendo. Eu falei, pô, será que é pensar demais? E, porra, eu fui pro maior rival e consegui isso no Corinthians, né, então, como titular, assim, porque tem a foto do título e do Mundial só são os 11, né, e eu lembro que eu vi aquela foto de São Paulo, aquilo me matava, cara, só os 11, eu falava, cadê eu? Eu falei, caramba, velho. Aí, quando foi no Corinthians aí, que só tem os 11, eu falei, puta, aí, acho que agora eu realizei meu sonho. Qual defesa foi mais foda? Aquela do Rogério contra o Liverpool, que ele vai buscar ali, que é impressionante, ou aquela do Casco, quase morri do coração contra o Chelsea, que os caras iam empatar o jogo, não lembro quem foi, se foi o Torres, eu não me lembro. Cara, eu fui agora, eu fui agora pra Salvador, eu passei o carnaval em Salvador, fiquei na casa do Danilo Fernandes, o goleiro, que tá no Bahia, né, e eu fui no treino do Bahia, fiquei um dia lá no CT do Bahia, fui conhecer a estrutura. O Rogerão tava lá. E fiquei com o Rogério lá o tempão, um abraço pro Rogério, que me tratou super bem, que apresentou o CT do Bahia inteiro, e ele me apresentava pros meninos assim, bicampeão mundial, e eu falava, um culpa dele, e outra culpa do Cássio, eu falei, aí ele falava, e ele falou, é, ser campeão mundial sem o goleiro não adianta, eu falei, se o goleiro não jogar bem, jogando em equipe do Brasil, dificilmente você vai conseguir ser campeão mundial. Não é aquele que faz o impossível, né, nos jogos difíceis, né. Em 2005 e 2012, São Paulo e Corinthians só foram campeões mundiais por causa dos goleiros, né. Ô, Fabio, conta pra nós aí, os caras meteram uma puta mala na hora de subir pro jogo, os caras do Chelsea, eram, os caras eram arrogantes pra caramba. Eu não sei se eles meteram a mala, mas que eles eram bonito, forte, alto, porra, meu irmão, eu olhei e puxei, aquela carinha dele, porra, de favelado, eu carequinha, todo fraquinho. E os caras, os caras, caramba, a camiseta dos caras brilhava mais, chuteiro, estrava de alumínio, nossa senhora, falei, vai ser, vai ser difícil isso aqui. Falei, é rezar pra passar o caso. Quando você viu o Ashley Cole ali? Não, o time dos caras era muito bom, era muito bom. Razar, nossa, Razar voando baixo, né, era o principal jogador daquela, daquela época no, no momento, né, é, mas a gente conversava bastante na concentração, né, de tipo, puta, será que vai dar, cara, será que vai dar? Porque nosso time era muito bom, né, Benji? Nosso time era muito bem armado, era muito, era muito difícil ganhar da gente, então isso trazia uma confiança muito grande. A gente sabia se a gente fizesse o que tava combinado fazer, e o Cássio fazer uns quatro milagres, a chance de ganhar era grande. E foi o que aconteceu realmente. E aquele time tinha um cara que pouca gente fala dele, ele também sumiu, eu adoraria entrevistar, mas não sei nem, eu nunca vi ele em mais lugar nenhum, que era o Jorge Henrique, né? É, o Jorge tá jogando, é... Jogando o quê? O Jorge tá jogando ainda. Profissional ainda? 41, 42 anos, se não me engano. Ele tava no Camboriú um tempo, jogou um tempo no interior de Minas, agora eu não sei onde ele tá, mas ele, o Jorge tá jogando até hoje. Eu não sabia disso aí. Ô, Fábio, quem foi mais importante? O Paulo Autuori, o Rogério, uma vez me deu uma entrevista, e ele falou, ó, nós ganhamos o Mundial, porque a preleção do Paulo Autuori, na véspera do jogo, ele falou, ó, você não sabe o que foi aquilo. Ele falou pra mim numa entrevista. Ou o Tite? Ah, os dois, os dois. Pra mim são os dois melhores treinadores que eu. Muito parecido. O Paulo, pra mim, eu tenho como um pai, né? O Paulo, eu trabalhei com ele no São Paulo, ele me levou pro Japão, fiquei um ano com ele no Japão. Ele que me traz pro Cruzeiro, depois que a gente volta do Japão junto. Ele é diferente, né? E depois trabalhei com ele no Grêmio. O Paulo... Eu entrevistei ele uma vez, o cara é diferente, cara. Não, o Paulo, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o cara mais bacana, assim, que eu conheci como pessoa, e... Enfim, o Tite também não tenho nem palavras pra dizer. Os dois foram essenciais, assim, o Paulo, principalmente, porque o Paulo é um cara que sempre jogou a vida inteira num 4-4-2, era apaixonado em jogar com linha de 4 na defesa, e ele é campeão mundial num 3-5-2, né? São Paulo jogava no 3-5-2, e ele não mudou. Ele não teve a vaidade de chegar num time que era do Leão, que foi pro Japão naquele momento, entendeu o que tinha que ser feito, deu sequência, então você vê que é um cara inteligente, sem vaidade, que entendeu tudo aquilo, mas o dia-a-dia dele era sensacional, a preeleção dele era sensacional, e o Rogério também tinha um negócio, assim, de motivação, ele sempre teve aquilo. Ele sempre foi um capitão, é um treinador. Sempre já foi, a vida inteira ele já tinha sido um treinador dentro de campo, e o Tite também, cara, o Tite é sacanagem, antes do jogo ele te encoraja de um jeito, assim que você fala, puta, não é possível esse cara, será que ele acredita em tudo isso mesmo que ele tá falando? Mas, Fábio, às vezes os caras não falam, óbvio, às vezes o jogador precisa ouvir o óbvio. Mas é o que precisa, porque, querendo ou não, às vezes, por mais que você seja profissional, esteja acostumado com aquilo há muito tempo, rola aquela insegurança, rola a desconfiança, sabe, tipo, puta, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Puta, será que eu vou ir bem? Será que eu vou ir mal? e às vezes essa palavra de conforto, essa palavra de coragem ali no momento, na hora certa, ela faz diferença, cara, antes de um jogo. Às vezes você tá tão concentrado ali que, pô, você se deixa passar alguma coisa e se você tem um cara desse do seu lado ali, sem sombra de dúvida, isso faz muita diferença. Quando o Guerreiro fez o gol, que eu não sei até hoje como eu tô vivo, eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, Acabou o jogo, o Tite me viu, eu nunca mais esqueço, talvez meu filho o Tite fez assim pra que ele ganhamos, puta, eu não posso nem lembrar, isso aí dá uma emoção, porque nunca mais vai acontecer. É, acho difícil. Não, difícil não, eu acho que nunca mais nenhum time brasileiro vai ganhar, porque eu acho que a diferença do futebol brasileiro hoje pro primeiro escalão do futebol europeu, até pro segundo, é gritante, cara, parece que ele joga um outro esporte. Primeiro, primeiro escalão, né? Quem seria o segundo escalão? Mas olha, Fábio, se você for pegar, pega nos últimos 20 anos as seleções que eliminaram o Brasil nas Copas do Mundo, exceção, quando nós pegamos o primeiro escalão, tomamos de sete, que pra mim é a maior vergonha da história, não do futebol, eu acho que o esporte nunca viu uma humilhação tão grande. 2010, Holanda, pra mim não é o primeiro escalão, é o segundo, 2014, Alemanha, tomamos de sete, 18, Croácia, não é o primeiro escalão. Não, não, eu não digo nem... Croácia não, Bélgica? Bélgica e depois Croácia, depois Croácia. Eu não digo nem de seleção, eu digo de clubes assim. Por exemplo, primeiro escalão pra mim, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, mesmo que tá mal, Os principais da Espanha ali, os principais da Itália e 5, 6 da Inglaterra. Agora, você vai pegar hoje, cara, um Sevilha, você vai pegar um Girona hoje, que é um time ruim, que tá jogando, tem um futebol diferente, até porque eu tenho uma tese, que o futebol jogado hoje no mundo é praticamente igual. É futebol rápido, dois toques, marcação, olha que tal o diferencial no treinador, que é o cara que sabe, e raríssimos os times que tem um cara que é o diferente. Por exemplo, quando a gente pegou, eu lembro, eu tava lá na Rússia em 2018, Fábio, aquele Brasil e Suíça foi uma dureza, cara. Era 11 caras atrás, não via. Então, hoje, eu acho que é muito espelhado, muito parecido o jogo. É, tá, e essas equipes, principalmente aqui de sul-americanas, né, que antigamente nós jogávamos e ganhávamos de 4, 5, 6, realmente, hoje tá muito mais parelho, tá muito mais difícil o futebol, sem sombra de dúvidas. Hoje em dia, não existe mais jogador sem função, a gente brinca, né? Acabou aquilo de você deixar dois jogadores lá na frente, já pode ficar tranquilo que agora o 8 aqui marca, mentira, esquece. E hoje não tem mais jogador, o cara não pode nem respirar. Não, o cara respirou, toma o gol. Esquece, esquece. Hoje, realmente, e fora a informação, hoje você tem muito mais informação. Tu sabe o cara que tu vai marcar, tu sabe o bola parada, tu sabe esquema tático, o treinador te dá duas, três opções de time, então, e te entrega tudo mastigado. Todo mundo tem muito mais informação, né, então isso dificulta também. E além da informação, os caras hoje jogam todo mundo junto, velho. Você chega na Europa hoje, o cara que é do Senegal tá com o francês, que tá com o alemão, que tá com o inglês, que tá com o brasileiro. E aí, hoje, o futebol ficou igual, cara. É, a Copa do Mundo, e Copa do Mundo é um campeonato diferente, por causa que em um jogo pode acontecer qualquer coisa, né, cara? Copa do Mundo, qualquer coisa pode acontecer. Essa eu tinha quase certeza que o Brasil ia ganhar por todo o trabalho que foi feito durante esse ciclo com o Tite, né, cara, de organização, de time. E o Tite merecia, o time merecia por toda a campanha. O Brasil nadou aí de braçada aí nas eliminatórias, todos os amistosos que fazia, ganhavam, equipe segura. A gente viu agora a dificuldade que a seleção brasileira tá depois que perdeu o Tite, né? Mas, eu queria te falar o seguinte, aí o Guerreiro fez o gol, no jogo ali, naquela adrenalina, naquela tensão, na tua cabeça, você falou, acabou, ganhamos. É, no intervalo eu tive essa sensação, que a hora que acabou o primeiro tempo, a gente chega no intervalo 0x0, e por mais que o Chelsea tenha tido chances, assim, que o Cássio fez dois, três milagres... Viram que não era nem um bicho de só de cabeça? Não, a gente conseguiu jogar, a gente teve posse de bola, era... criamos situações de gol, tinha chance de ganhar o jogo. Diferente do São Paulo, por exemplo, em 2005. Em 2005, o Mineiro fez o gol, depois foi um amasso, um pouco, não conseguia ficar com a bola, não teve posse de bola, foi um amasso. Os caras fizeram três, quatro gols impedidos, e ali não, no intervalo a gente falou, cara, dá pra ganhar o jogo, dá pra ganhar o jogo, esquece. E... E depois que o Guerreiro fez o gol, aí já praticamente, porque era muito difícil a gente tomar gol, né? Pô, na Libertadores a gente tomou quatro gols na campanha inteira, na campanha invicto, no Mundial a gente não tomou gol, tanto na semi quanto na final. Então era uma equipe que se defendia muito bem. E deixa eu te falar, naquele jogo no Pacaembu, que seria o fim da carreira do Alessandro, naqueles oito segundos, o que passou na tua cabeça? Você falou, ferrou, já era? Ali foi... Não deu tempo de pensar nada, na verdade, só quando você dá o pique que eu dei ali, acho que foi o maior pique da minha carreira, sem sombra de dúvidas, que também não foi muita coisa, mas... Ah, mas não deu nem pra chegar, né? Não chega, não tem possível. Você deu o pique e pô... E eu comemoro ali a defesa do Cássio mais do que o gol do Paulinho ali, mas... Porque sem sombra de dúvidas, aquela ali foi... Foi o lance... Se tem um lance marcante, um jogo marcante da conquista de 2012, pra mim é contra o Vasco. Foi ali que o Curios foi campeão da Libertadores? Foi ali que deu um passo importantíssimo, e pra mim, a equipe mais forte daquela Libertadores era o Vasco. Ainda mais, mesmo com o Santos vindo campeão em 2011, com o Neymar, com o Ganso, com aquele... Que passo que o Santos tinha também, né? Mas pra mim, a equipe do Vasco era muito forte, ela era bem parecida com a nossa, tanto que já tinha criado dificuldade pra gente ganhar o Brasileiro em 2011, né? O maior rival nosso era o Vasco, e na Libertadores de 2012 é a mesma coisa, foram dois jogos duríssimos, né? Fabio, o Sheik aprontava muito. O Sheik dava dor de cabeça no bom sentido. A única pena que teve da conquista da Libertadores foi, afinal, ser dois gols do Sheik, cara. Porque ali a gente criou um monstro, cara, que não tem mais volta, cara. Não podia ser, tipo, dois mais tranquilos, igual o Mineiro que fez o gol em 2005, tipo, Mineiro, pronto. Quem poderia ter feito? O Ralf, por exemplo, o gol do título. Que a gente ia idolatrar o cara igual e não ia ter que ficar aguentando o Sheik até hoje, falando que fiz o gol do título e blá blá blá. E ele me deu a camisa. Mentira, camisa do jogo hoje. A camisa do segundo tempo, com o distintivo carrinho, do número rasgado, autografado, ele falou, ele falou pra Minari Gudo, pô, tem que ir pra você. Eu falei, você tá louco, Sheik? E ele me deu. Mas era divertido demais o Sheik? O Sheik é zoeira todo dia? O Sheik é figuraça, né? Você tem que saber lidar com ele também, né? Tem alguma história boa do Sheik que a gente não sabe? Putz, vocês não sabem? Eu acho difícil. Mas tinha várias histórias que ele contava assim pra gente que, tipo, eu e o Renato eram muito juntos, né? O Renato Augusto. Isso já em 2013. E o Renato carioca também, né? Sabe como é que é carioca, né, Ben? Aí, porra, o Sheik vinha, contava uma ladainha, a gente ficava escutando. A gente falava, o Sheik, a gente te conhece, velho. Eu falava, dá pra ficar falando com vocês, só fica nessa história, tudo que eu falo é mentira. Eu falo, mas o que que tu fala que tu é verdade, cara? Tu é só contador de história. Aí o Renato fala, o Sheik, eu sou carioca. Ele fala, não vou falar mais com vocês, não. Ele sai andando. Ali é muita, nossa senhora, se deixar o Sheik falar, meu irmão, aquilo ali é uma figuraça. Mas é engraçado, eu me dava, eu me dava muito bem com o Sheik, né, cara? Quando eu tava no SBT, no Arena, nós levamos o Latino no programa, né? E o Latino falou com aquela música, hoje é festa. Ele fez por causa do Sheik. O Sheik ficou louco, velho. O Sheik ele fazia... O Sheik ficou pistola. Pô, ele falou, Sheik, fiz pra você, lembra? Aquelas festas lá no T.O.P.? Ele chegava atrasado, né? Com frequência, aí o Titi ficava doido, né? O Titi era cego nesse tipo de situação. Porque ele falou, pô, mas eu moro muito longe. Aí o Titi falava, Sheik, tem três que moram. Onde você mora lá? Os caras chegam no horário, só você chega atrasado. Eu falei, mas os caras saem muito cedo, pô. Ele falou, pô, é só tu sair também, cara. Aí ele, não, pô, beleza. Aí teve um dia lá que, pô, ele entra na sala e eu ficava esperando. Tipo, quando ele chegava atrasado, por exemplo, tinha que estar 3h30 no campo. Aí ele falava, cara, tô na marginal. A gente segurava até no vestiário até ele chegar pra gente chegar junto no campo. Porque naquela época tinha imprensa ainda que ficava acompanhando o treino, né? Então a gente chegava tudo junto. O cara não passava aquela vergonha de chegar sozinho. Aí, pô, teve um dia desses e ele chegou e foi pra sala do Titi. A gente ficou esperando ele sair da sala do Titi. Aí ele sai com o olho cheio de lágrima. Essa foi a minha reação, velho. Eu já comecei a rir pra caramba. Aí ele falou, hoje foi foda. Ele falou, hoje foi foda. Hoje eu tive que, pô, o cara teve que chorar. Foi, caralho, tu é muito vagabundo, cara. Tu é muito grande. Resolvia, né? Resolvia. Hã? Resolvia. Nossa, esse fez eu correr, hein, Benji? Porque ele jogava do meu lado. Corri muito pro Sheik. Aí ele falava, fica tranquilo. Tipo, pegava jogos menores. Falava, Sheik, volta, cara. Aí ele fazia. Desculpa. Ele dizia, desculpa. Aí você falou, não. Aí ele falava, ó, hoje eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Ele escolhia o jogo pra me ajudar. De 60, ele me ajudava em 8. Quem foi o pior cara que você marcou na carreira? Na véspera do jogo, você falou, puta, amanhã eu tô morto. Ah, Benji, eu sempre, o ponto era sempre os mais rápidos, né? Os mais rápidos, nunca eu tive tanta dificuldade. Óbvio que você vai ter dificuldade de apostar corrida, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que o que eu odiava eram os jogadores técnicos, assim, que jogavam no meu setor, que é o cara que flutua na hora certa, que você não sabe se você sai, se você volta. Pra mim, o pior que eu peguei nesses últimos anos, Everton Ribeiro. Era insuportável marcar o Everton, que é um cara que sai pra um lado, sai pro outro, ele sabe entrar na área na hora certa, ele flutua, joga numa região difícil de marcar, que é bem parecido com o que o Jadson fazia quando jogava aberto na direita também. Esses caras inteligentes são os piores pra se marcar. Quem era mais engraçado, o Jadson ou o Sheik? Ah, os dois juntos, meu Deus do céu. Aí, faz o quê? No final do ano, no nosso programa da CNN, o Sheik fazendo o programa e o Jadson tava mandando WhatsApp. Aí o Sheik falou, ah, peraí, tô falando com o Jadson, ele falou, pô, o Jadson no ar, caramba. Cara, o Jadson entrou no ar. Ó, eu nunca tinha feito uma entrevista assim, tá? O Jadson entra, ele tava legal, férias. Tava amamado. Tava amamado, mas feliz. Ele tava na piscina com o celular aqui e tinha saído um negócio lá que o o Curitão tava devendo uma grana pra ele, pra variar. Curitão se deve também? Deve alguma coisa de acordo agora no final do ano, mas eu tenho conversado com o pessoal. Aí, parece que o Andrés falou, eu não me lembro quem, é o Duílio, falou que já tinha acertado. Aí, o mano perguntou, eu falei, Jadson, o Duílio, o Andrés, falou que já acertou. Falei, comigo? 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 Não acertou, não. Aí, ele pega o celular, eu falo, vira, era uma piscina com um borde infinito, um puta lugar. Falei, ô, Benjam, tô preocupado, nem não. Eu falei, pô, que cara engraçado, velho. Você jogou com uns caras muito bons, né? Joguei, cara. Você se divertiu pra caramba. Muito, muito, me diverti muito, cara, e graças a Deus, todas as equipes que eu joguei, joguei com cara bom, e é muito bom jogar com cara bom, por causa que tu tem prazer em jogar futebol, né, cara? Futebol é isso, futebol é você desfrutar de uma parada que você sonhou desde moleque. E a partir do momento que o negócio fica sacrificante, tu não tem prazer naquilo, desgastante, aí já não faz mais sentido. E graças a Deus, durante a minha carreira inteira, eu peguei cara bom pra caramba, que, sabe, eu usufruía dos caras durante o dia, assim, durante os treinamentos. Muito cara bom, Benjam. Nossa. Vem cá, explica um negócio pra gente. O que aconteceu com o Luan? Qual que é a parada, velho? É uma pergunta difícil de responder, Benji. O Luan... Porque você que era o psicólogo, advogado e bombeiro lá. Mas então, mas o Luan é um cara muito difícil de você arrancar alguma coisa dele. Ele é fechadão? Ele é muito fechado, e é um cara que... ele não te mostra quando ele tá triste, quando ele tá feliz, você não sabe fazer a leitura do Luan. É um cara que eu me dou muito bem com ele. Falei essa semana com ele, que eu tava vendo o jogo do Bavi, quando é que ele ia estrear lá, que ele tá no Vitória, né? Mas, infelizmente, é um cara que essa pergunta eu não vou conseguir te responder. Eu acho que só ele vai poder dizer mesmo qual que é o real problema dele, aonde que ele perdeu o foco da carreira, o porquê que ele perdeu o foco da carreira, se é algum problema físico, se é algum problema mental, se foi a perda do irmão, se foi a desmotivação pelo futebol, mas que existe algum problema, óbvio que existe. Estranho, né, Fábio? É. Eu entrevistei ele uma vez, eu fiquei meio assim, cara. Ele quis me dar uma entrevista, e eu fiquei meio assim, porque eu falei, pô, eu desço muito o pau no cara, porque ele não joga. É, muito triste assim. Mas o que mais me chamou atenção é como ele não reagia. Exato, esse é o grande problema. Nem a nada. A crítica, a elogio. Ele triste, ele alegre. Exato, exato. E é difícil você ajudar uma pessoa dessa forma, né? Nada motiva. A gente se colocou à disposição várias vezes, assim, cara, o que tu precisa pra melhorar? Pô, se tu tá com algum problema físico, para, meu, recupera, depois volta. A gente te protege e uma série de coisas, mas, infelizmente, é um desses casos, assim, já citei isso algumas outras vezes, né, a mesma coisa do Adriano em 2011, quando a gente perde o Adriano. Foi uma situação muito triste e o Luan, sem sombra de dúvida, é outra situação triste, assim, na minha carreira. E aquele jogo do Adriano, em 2011, contra o Atlético Mineiro, eu conheço o Adriano, hein? Já entrevistei ele quatro vezes. Esse cara é gente fina demais. E a pureza dele? É. Um cara puro, velho. Até demais, né? Até demais. Ele é ingênuo, ele é uma alma boa, cara. Eu fico puto quando eu vejo alguém descascar o cara na maldade. Porque ele não tem maldade, não é? Sim, sim. E ali, quem me falou, era uma fonte muito boa na época. E o Tite, se eu não me engano, me confirmou isso. O Tite não queria levar o Adriano para aquele jogo. Foram vocês que convenceram ele. Contra o Atlético? Ele não queria levar o Adriano. Ah, não vou lembrar exatamente desse episódio. Ele não queria levar o Adriano. E aí o Tite, que sempre ouvi isso, o Tite nunca foi um cara centralizador e ditador. O Tite ouve. Como foi na época do Liedson. Que os jogadores, eu me lembro até quando a Ponte Preta lá na época, pediram para o Liedson jogar. Pô, leva o cara. Ele levou. E foi a história do Adriano, cara. Ele não queria levar o Adriano. E os jogadores pediram. O cara, então, fez o gol do título. É, aquele jogo foi emblemático para caramba. Emblemático. A gente estava perdendo o jogo e faltavam poucas rodadas. O Vasco colado na gente. E se você não ganha um jogo daquele, de repente, poderia até perder o título. Mesmo ele jogando poucos jogos no campeonato, ele acabou fazendo os principais gols. Se você fosse escolher um jogo da sua vida, tem um que você fala, esse é muito foda. Ai, veja. Pô, difícil. Difícil essa pergunta. Eu guardo jogos especiais assim. São os mais de conquistas, né? Tipo, do Chelsea. O que foi mais legal para você? O 4 de julho de 2012 contra o Boca ou o jogo contra o Chelsea? Ah, foi do Chelsea. Para mim, foi do Chelsea. Você pode perguntar para mim? Eu sei que foi do Boca. E a gente sabia dessa pressão. Ah, porque todo corintiano era alucinado na Libertadores e a gente sabia desse tipo de... Eu achei que ia morrer no Pocamil. De pressão, né? Mas foi o que você falou, cara. Mundial, dificilmente alguma outra equipe brasileira vai conseguir, né? Libertadores, o Brasil está dominando cada vez mais. Torcer para o Corinthians figurar entre esses vencedores outras vezes da Libertadores, né? Mas o Mundial é mais... Peso, né? Ah, peso. É o jeito que estava aquilo lá. Então, para o jogador eu acredito, óbvio que é, entendeu? Mas para o torcedor, cara, que tinha aquela brincadeira, aquela história. Ah, não tem Libertadores. Ah, não tem Libertadores. Ah, não tem Passaport. Ganhou, cara. Entendeu? E quando eu fui para o Japão, que eu levei o meu mais velho na época, o meu filho, eu preparei o terreno. Falei, ó, o que era o importante já foi. Vamos curtir o Japão. Qualquer coisa der cagada, nós vamos dar um puta rolê legal, ficar duas semanas lá, passear, aí o Nimútil é o agradável. Não, ali foi muito legal, né, cara? Disse eu tenho lembranças, assim, muito especiais, assim, do dia a dia, do primeiro jogo, que, porra, que a gente sai para o aquecimento do primeiro jogo, assim, a impressão de a gente estar no Paquembu. No Paquembu, quando eu cheguei no estádio falei a mesma coisa. Aquele primeiro jogo, para mim, chamou mais atenção até do que a final, porque eu não estava esperando. A final, falei, pô, vai estar lotado de corintianos, de japonês, de alguma forma vai estar lotado a final. Mas ali na semifinal, eu não esperava aquilo. Sabe, a hora que a gente entra, cara, e vê lotado o estádio, puta, aquilo ali foi bem marcante. Eu chegando no estádio, eu encontrava todas as pessoas que eu encontrava no Paquembu. Pô, você está aí também? Você está aí? Falei, caramba, velho, que loucura isso. Tinha muita gente. E me deu uma crise de choro quando o time entrou em campo na semifinal, tocando a música da FIFA. Porque eu falei, gente, cara, eu demorei a vida inteira, eu não acredito, estamos aqui. Estamos aqui, cara. Quando tocou aquela música, eu falei, caraca, velho. Isso é um arrependimento. O Astor Liveto estava do meu lado, o Dan Stubach estava do meu lado. Isso é um arrependimento. Meus filhos eram bem pequenos na época, mas eu tenho um arrependimento de não ter levado eles. A gente nem pensou, na verdade, nisso, mas isso era um momento que poderia ter levado essas pessoas especiais. Isso é uma coisa... As pessoas tratam o futebol como um esporte, não é? Não. Quem olha o futebol e fala, não, é um esporte. Não entendeu nada. Esporte ou vôlei, ou tênis... Eu não sei se deveria ser assim, mas não é. Se não fosse assim, não seria uma coisa tão forte, tão gigantesca como é. O futebol, ele tem uma importância na vida pessoal das pessoas. Por exemplo, eu passo pelo Pacaembu, eu moro ali do lado ainda. triste de ver o Pacaembu daquele jeito, mas quando eu passo, todo dia passo da parte do Pacaembu, eu falo, caralho, velho, aqui eu passei mais tempo na minha vida tirando a minha casa. Foi aqui. Uma saudosa maloca. Aí eu falei, pô, eu tinha cinco anos quando eu vim a primeira vez. Pô, eu vi o Geraldão, o Sócrates, o Casagrande, o Zé Nô, o Birubir, o Zé Maria, o Vladimir. Pô, eu vi o Corinthians, campeão da Libertadores, vi a torcida do Corinthians quebrar o Pacaembu contra o River Plate. É aqui, velho, sabe? Não é futebol, entendeu? O Guerreiro fez aquele gol, o Sheik fez o gol, o Guerreiro, não é comemorar um título, cara. É isso que, talvez, quem não entende de futebol, não é comemorar um título, fora. Talvez para o jogador, sim. Porque eu entendo, é uma profissão. Tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em tudo. Nunca falo, pô, jogador mercenário, que mercenário, velho? O cara tem que ganhar dinheiro mesmo. Vem uma proposta lá do Catar, da cara do caceta, para ganhar 5, 10 milhões de dinheiro, a gente tem que ir, velho. Ninguém rasga dinheiro. Mas para o cara que vai na arquibancada, não é. Não é, cara. E aí você vê, às vezes, o jogador do Corinthians, desplicente, sabe? Pô, o cara está louco, velho. Mas tem uma coisa engraçada. Desabafo. É, está o coração cheio, começou, começou o desabafo já. Desabafo, ele precisava. Não, mas o jogador, ele tem que entender essa paixão do torcedor, até para o momento de crítica, de cobrança. Óbvio que não pode passar do limite, né? Que a gente sabe que cada vez mais tem passado desse limite, mas a questão do time de raça, do time sem raça, de bril e sem bril, é muito relativo. Isso eu não consigo achar a diferença, por exemplo. Tu estava no Campeonato Paulista, ou eu, desse ano, São Paulo e Corinthians, na Arena? Estavam em todos. Que perdeu 2x1, São Paulo dominou o jogo inteiro, Corinthians fez um gol no final, e nos, sei lá, 3, 4 últimos minutos, a Arena virou de cabeça para baixo, o Corinthians quase empatou, do nada. E para esse jogo do Palmeiras agora, e naquele jogo, faltou raça, faltou vontade, faltou organização, faltou mil coisas. E para esse jogo do Palmeiras, o desenho para mim foi o mesmo. Só que no final do jogo, numa falta, o Corinthians conseguiu o empate. Aí é time de raça, é time de bril. Então eu queria saber, tipo, qual que é a diferença do 2x1 para o 2x2? Do da raça e o time sem raça. Quando empata, quando ganha, tem raça. Quando perde, não tem raça. Eu não acho que... Não, eu discordo de você. Concordo. Concordo. Não é, ah, o time perdeu, não tem raça. Não, eu discordo. Conta esse jogo contra o Palmeiras, o enredo foi muito diferente. Eu digo para você que esse Corinthians e Palmeiras, que não valia absolutamente nada, né? Para o Palmeiras. Ah, para o Corinthians tudo bem, deu um up e tal, mas que eu digo assim, não é, ah, classificou para a final, ah, vai, 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 eu considero como um dos maiores Corinthians e Palmeiras que eu vi até. foi legal para caramba. Por causa do contexto, do enredo. Por exemplo, era para o Palmeiras ter enfiado 5 no Corinthians. Eu estava vendo o jogo. O Corinthians não viu a cor da bola. O Palmeiras cansou de perder o gol. Flaco Lopes perdeu aquele gol lá. Eu falei, nossa. E aí aquela coisa, tomando um amasso, jogo de uma torcida só era a casa do Palmeiras. Aí o Cássio expulso, aí o Gustavo Henrique, que nunca foi para o gol, aí uma falta no último segundo, o Everton foi, quer dizer, foi o contexto. É, não, eu não digo nem o exemplo do jogo. Para mim o que pegou foi isso. O que eu digo dessa questão da raça, da cobrança, você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Tipo, quando empata é raça, ou quando ganha é raça, quando perde não tem raça, é desplicente, é uma série de coisas. Eu acho que esse tipo de avaliação, às vezes a gente se equivoca muito, sabe? É justo. É justo, porque aí é movido ao resultado. É, por causa que, tipo, agora que eu estou comentando o jogo, eu vi o tamanho da responsabilidade que é estar desse lado assim, eu fiz alguns jogos do Campeonato Paulista e eu via depois as pessoas comentando aquilo que eu tinha falado. Então eu falei, cara, a responsabilidade do que eu falo ali é muito grande. Muito. Tipo, porra, aquele jogador foi bem, aquele jogador não está tão bem, que a pessoa que está escutando, ela vai levar aquilo adiante. Realmente, puta, aquele cara fez bom jogo, aquele cara não fez bom jogo. Então até essa questão de, tipo, ah, o time está sem raça, o time está de raça, a cobrança depois que o torcedor, ele vem muito em cima disso. Às vezes o time não está tendo bons resultados, isso não quer dizer que não está correndo. Então, por exemplo, ano passado, eu cansei de falar. Gente, o problema do Corinthians não é vontade. Pois é. Não é raça. Pois é. Aí eu falo, é um presidente que botou quatro treinadores no mesmo ano. Você não pode exigir dos caras, vocês não são máquinas. Porque hoje em dia você está todo monitorado, em treinamento, em jogo, Acabou o Miguel, futebol? Nossa senhora. Acabou o Miguel? Não tem como mais você dar Miguel. Dificilmente você tem como treinar bêbado, virar noite e depois ir para o treino, dar concentração e ir para a noite. Acabou esse tipo de coisa. Isso aí era, quando eu subi profissional, ainda peguei o final disso, diminuindo. Hoje é muito, o corpo manda muito, né? Manda muito e você está sendo monitorado. Hoje eu vou dar um Miguel no treino aqui. Está GPS lá no final, o cara vai falar, você correu X? Por que você correu seis quilômetros no treino e você correu dois? Por que tantas ações você teve aqui, e o outro teve tantas aqui? E no jogo, quando você perde jogo, é onde a quilometragem dá mais. Então no passado a gente correu muito mais que os nossos adversários. Porque você está correndo errado, você está correndo um pouco, querendo mostrar vontade ou querendo correr atrás do placar, por estar uma série de coisas. Mas então quando perde, é você falar, não está correndo, não está se entregando, vocês não estão dando a vida. Mentira, porque às vezes são outras coisas que faltam, menos a raça. Hoje em dia é muito raro você vai conseguir detectar assim, puta, que ele está fazendo o corpo mole. Faltou qualidade? O ano passado? Eu acho que faltou uma série de coisas. Eu acho que a qualidade vem junto com a organização, ela vem junto com a confiança. O jogador, às vezes, com uma qualidade razoável quando está confiante, porra, faz loucura. Você como um dos líderes, você era consultado, falou, Fábio, vem cá, não precisa trazer o Luxemburgo, o Pateco, você gosta? Não, perguntava em um momento, mas a gente nunca resolveu nada assim, manda esse, traz esse. O dirigente pergunta ou não? Alguns já peguei, alguns que perguntavam, não perguntavam, tipo, o que você acha, assim, a gente vai trazer esse aqui, já meio que afirmando, não falando assim, porra, e aí, você acha que vai trazer o Benja ou o outro? Não, isso não. Mas de, a gente está pensando em trazer esse daqui, a gente vai fazer, aí sim. Você trabalhou com o Renato Gaúcho? Trabalhei. Eu sou fanzaço desse cara. Eu também. Você viu o Renato jogar? Não. Porra, velho. Gente, o Renato Gaúcho jogou de bola. O Renato era um monstro. O Renato é um cara que merecia uma chance como treinador da seleção brasileira ou não? Eu acho que sim, ainda mais essa carência de treinadores que... Mas é que ele mudou muito daquela época de 2010 para agora, né? Mudou, mudou. Mas é um cara que sempre, quando a gente joga junto, a gente sempre conversa bastante, também joga contra, né? Jogava contra, eu sempre parei para conversar, a gente já se encontrou... Quando a gente... Ele morava num hotel lá em Porto Alegre, então toda vez que a gente ia jogar contra o Inter, principalmente, ele estava nesse mesmo hotel. Então a gente se encontrava, conversava bastante. O Renato evoluiu muito, né? Ele sempre foi um cara de dia a dia muito bom, aquela resenha, blá, 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 blá. Teve conquistas importantes nesse meio do caminho e, taticamente, ele evoluiu também, né? Então eu acho que é um cara assim, que quando se cogita novos treinadores para a seleção, ele fez por merecer todos esses anos de trabalho, o teu nome especular. Mas por você, o treinador da seleção brasileiro, seria um gringo ou um brasileiro? Eu prefiro um brasileiro, Benjo. Eu acho que o brasileiro, ele entende melhor a maneira da imprensa brasileira, do torcedor brasileiro, dos jogadores brasileiros, sabe como é que funciona a seleção. Mesmo que os jogadores brasileiros não são mais brasileiros? Mudou bastante, mas os que jogam aqui também, hoje em dia a gente está se jogando cada vez mais parecido com a Europa, né? Então se assiste muitos jogos de lá, os jogadores também que jogam lá, eles têm esse carinho pela seleção, obviamente eles têm o sonho de vencer uma Copa do Mundo, uma Copa América. Então eu ainda prefiro um treinador nascido no Brasil, né? Quem que era mais difícil de enfrentar nesses últimos tempos? O Palmeiras ou o Flamengo? As duas equipes, as duas equipes. O Flamengo, pelo meu, minha forma de entender o jogo, eu acho que tinham mais jogadores decisivos, sabe? E pegar o Bruno Henrique não era fácil. É, ainda bem, graças a Deus, que ele jogava do outro lado, né? E aí o Fagner que se virava com ele. Mas... Mas você pegava o Everton Ribeiro que você falou que era o pior de todos. Mas pelo menos eu não apostava corrida com ele. Agora no final do ano, teve um jogo aqui na arena, já para o final do ano, ele deu um tapa para apostar corrida com ele. Eu falei o Everton, calma aí, pô. Aí não, pô. Aí é falta de respeito. Que o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro. Ele deu um tapa logo, aí eu falei o Everton, calma aí, pô. Aí já é falta de respeito. Você falou o mesmo? Você queria apostar corrida com ele e começou a dar risada, pô. Ele falou, aí eu estava confiante. Mas o Flamengo, para mim, era um time mais qualificado, com mais jogadores decisivos, no caso. O Palmeiras, uma equipe difícil, porque você sabe que você dá uma chance para o Palmeiras, ele ganhou o jogo, numa bola parada, em outras questões, mas, para mim, o time mais complicado, assim, o Flamengo. Você acha que faltou te perguntar alguma coisa hoje? Acho que não. Porque é tanto tempo que eu queria te entrevistar, você vê, eu não estou deixando passar nada. Faltou alguma coisa? Eu queria ter falado isso, não falei. Não, acho que eu respondi tudo que eu precisava ter respondido. Estou tranquilo. Para terminar, eu abro sempre espaço para os universitários. Primeiro, o Glauber, que é corintiano, porque a Elô vai te perguntar do Rodrigo, do Real Madrid. Ela vai falar, Fábio, você acha que o Rodrigo vai ser o melhor do mundo? Eu sei, eu sei. Ah, vai ser a Elô? Por favor, Elô. Deixa eu perguntar uma coisa. A pergunta que eu faço é a seguinte, às vezes, o jogador em campo, ele é muito criticado. A gente sabe que nem sempre, todo mundo está bem o tempo todo, como a gente também não fica bem o tempo todo. Na Tupin, o que fizeram com o Yuri e Alberto? Você acha certo o que fizeram com esse garoto? Porque, assim, a culpa um pouco é da imprensa, a culpa é da imprensa que passa para a torcida ou a torcida que olha e vê que não está jogando. Como é que vocês avaliaram isso? Foi indireta para mim? Para todos. Ah, mas também não pode criticar mais jogador? Pode criticar, Benja, mas eu estou fazendo uma pergunta para ele. Ninguém está dizendo que não pode criticar. Não pode mais criticar? Não, mas você não é sozinho, uma imprensa. Eu estou falando da outra também. Eu estou dizendo isso. Eu acho que a crítica, ela cabe, obviamente. Ela é justa quando o jogador não rende. Aí você vai entrar em outro plano para ver o porquê que ele está sendo criticado, se a equipe encaixa, se não encaixa, se tem quatro chances de gol, ele erra três. mas eu acho que passaram do ponto, sim. Vi muitos memes, algumas outras coisas, mas hoje, infelizmente, tem muitos canais que falam de futebol, não só de internet, televisão. Cara, mas o futebol é pior, Benja. A repercussão é pior, a repercussão do futebol é muito pior. Quando eu estreiei o meu programa no SBT, o Arena, na época, que foi, time que foi uma coisa rápida, pá, 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 pá. Cara, no dia seguinte, eu li, o programa do Benja, as palavras, eu guardei. Fracasso, fiasco, mais do mesmo, e que o Silvio Santos ia tirar o meu programa do ar em um mês. Eu li. Eu vi. Então, Benja, mas é uma cobrança que, tipo, no outro dia, não vai ter 10 mil pessoas na porta do SBT te xingando. Fracassados. Isso eu não tenho. É, não sei o que... É, mas tem, mas você começa a absorver isso. Sim, exato. Aí começa um site, replica, outro replica, outro replica, outro replica. Ganha força. Vira uma bola de neve. Aí você atinge toda uma equipe que está trabalhando de produção. Aí já fica todo mundo assustado, pressionado. Cara, infelizmente é assim hoje. Agora, o cara está lá, perdendo um gol pra caramba. Às vezes os lances... Gente, você quer que faça o quê? A crítica, cara? O futebol? É, mas eu acho que... Não pode perder o respeito. Não, mas já perderam há muito tempo. Pode perder o respeito. Já perderam há muito tempo, tanto que o jogador sabe quando ele está mal, ele sabe quando ele pode render mais, ele sabe quando ele errou tecnicamente, quando taticamente ele está uma merda, ele sabe tudo isso. Se o cara fala assim, puta, o Yuri está mal, cara, ele não consegue acertar o domínio, ele está finalizando mal, ele tem perdido gols, ok. Mas passaram do ponto, aí quando vira meme, vira esculacho, vira brincadeira e eu tenho acompanhado sim, mas tem outro lado também, fez dois gols, já vira rei, mas não é fácil, não é fácil lidar esse tipo de situação, ainda mais pro menino que tem 21, 22 anos de idade. Isso não é de agora não, viu? Não, sim. Em 1950, o Brasil perdeu do Uruguai, o Barbosa, goleiro, tomou o gol, coitado do cara, até o último dia de vida dele, ele pagou um preço claro. É, mas a repercussão hoje em dia é muito maior, a repercussão hoje em dia é muito maior, o Benji é muito maior hoje em dia. Eu tenho o dó desses meninos assim que começaram a carreira agora e eu falava isso pra eles. Eu falava, tenta se desligar o máximo possível desse tipo de situação quando você perde um jogo por causa que vocês vão sofrer, vocês são muito dependentes disso, de saber se foi bem, se foi mal, o que as pessoas estão falando de mim. Tudo bem, eu vou ser advogado do diabo agora. Eu vou ser advogado do diabo. Tem esse lado? Também tem outro lado. Hoje o moleque de 15 anos, quando você começou com 15 anos, você era um molequinho lá que se bobear, você não ganhava nada. Devia comer o sanduíche lá. Exato, exato. E o caramba. Hoje o moleque de 15 anos, ele já tem advogado, empresário, assessor de imprensa, patrocínio da Nike, ganha lá 25, 30 pau por mês. Tem uns que já metem uma perna do caramba. Ué, também tem um outro lado, velho. É, não, tem os dois lados, sem sombra de dúvida, mas tem que ver até que ponto emocionalmente essa nova geração está preparada para esse tipo de cobrança. Ah, não, então ele quer se dar bem com o bom, mas não sabe lidar com o ruim. Essa é a grande pergunta que tem que ser feita. Mas isso não é a culpa de quem critica? Não, não, óbvio que não, óbvio que não. Isso se o cara tem um staff hoje, o moleque tem, ele tem que ter um psicólogo também para falar, ó, você não vai só ganhar na vida. Exato. Por isso que eu te falo, porque as críticas estão fortes e não só de gente especializada da crítica. É muita gente que não sabe o que está falando, que vai lá, te xinga, te fala uma série de coisas. Se você não souber lidar com esse tipo de situação, emocionalmente vai atrapalhar demais na carreira desses meninos e pode até encurtar e a gente perder grandes jogadores por causa, emocionalmente, emocionalmente falando. Não estou, não estou querendo aqui justificar nada, mas não é só com jogador de futebol, o que acontece hoje é no geral. Cara, você posta um negócio, você dá uma opinião de alguma coisa, exato, exato. A pessoa não sabe divergir em termos de argumento. Pô, o cara começa a te xingar, te ofender, te ameaçar. Te tira até o prazer de dar opinião, hoje em dia. Justamente. Justamente. Então não é só o futebol. Virou. Outro dia um cara meteu uma notícia minha lá que era surreal, cara. Surreal, uma história que não tinha pé nem cabeça. Aí, sei lá, alguém me ligou, falou, pô, você conhece o cara? Pô, dá o telefone, esse reporte. Liguei pro cara. Falei, eu não costumo ligar pra ninguém. Que porra é essa, cara? Não se tirou essa história que nunca existiu. Ah, como é que o cara falou pra mim? Teu nome da clique. Falei, meu nome da clique, você pode inventar uma história e fica por isso. Exato. Entendeu? Então, não é só com jogador de futebol, virou uma loucura isso, cara. As pessoas não têm mais limite. Eu sempre soube separar muito bem esse tipo de coisa, muito por não assistir também, não saber, mas é natural que acaba chegando. Você é de outra geração também, você não nasceu nisso. Essa molecada que você falou, ele já tem um Instagram com 200 milhões de caras e... Mas é natural, tipo, as coisas chegam pra gente, né, Benjo? Só porque você sabe de uma crítica mais pesada, de uma forma como a pessoa usou ou não usou, mas mesmo assim é ruim, porra. A gente já tá acostumado, já tá no mercado há muito tempo, sente. Imagina um moleque que não sente, entendeu? Eu não tô defendendo ele se tá certo, se tá errado. Entendi. Mas se ele puder evitar esse tipo de dependência do telefone pra saber, puta, fui bem, fui mal, fui bem, fui mal... A gente absorve, né? Muita coisa, tá doido. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Óbvio. Postei um negócio aí anteontem, ontem, puta que pariu, mano. Sobre? Sobre um assunto que eu tinha que me posicionar, que não tem nada a ver com futebol. E... Bem engraçado, né? Parece que... Por exemplo, eu só posso falar com você de futebol, não posso te perguntar qualquer outro assunto. Não, mas o Fábio Santos só fala de futebol. Por que ele só fala de futebol? Eu não posso perguntar outro assunto também? Ele não pode opinar sobre outra coisa? E aí vem um massacre hoje, cara. E eu também absorvi, sabe? Você começa a ler, é tanta agressividade, velho, tanto ódio. É o que eu te falei, você vai perdendo o prazer de opinar. Aí você vai acabar, daqui a pouco, você tá vivendo numa bolha que é a sua bolha ali. Você fala, cara, não posso falar nada diferente, eu não posso opinar. Puta, eu não gosto de camiseta preta. Mas por que você não gosta da minha camiseta preta? Pô, eu não gosto do seu tênisinho. Mas por que você não gosta? Aí tudo tem um porquê das coisas, as pessoas... No mundo onde a gente tem aceitado muitas coisas, a opinião, ela tem feito... Nossa, tu não vem com muito ódio, né, cara? É, muita raiva, né? Infelizmente. Muito triste. Cara, tá louco. Ah, mas se puder fazer de bom, a gente vai fazendo. Então, bora. Glauber, agora a pergunta vem ali, de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, uma pergunta carregada de paixão. Na verdade, Fabio, eu queria saber como funciona, como funcionou pra vocês, vamos falar especificamente do ano passado, a hora que o Roger Guedes foi transferido, que ele foi embora. o quanto isso impacta no time, a hora que vocês ficam sabendo ali, tipo, puta, o cara vai embora. Era um dos principais nomes do time, e num ano que o Corinthians não vinha bem, assim, né, tava ali disputando, mas acabou, né, ficando aquela coisa de patinando e acabaram não conquistando nada. Como que isso impacta no time? Como que essa notícia chega e a hora que chega no elenco, assim? A gente fica chateado, porque ninguém gosta de perder os principais jogadores naquele momento, o Roger era o principal jogador do nosso time, né? E ele é um cara que eu era muito próximo, sou muito próximo, né? Ele sempre perguntou tudo pra mim, assim, o que eu faço, o que eu não faço, e nessa ele não perguntou, porque ele sabia qual era a minha opinião e não era aquele que gostaria de escutar. escutar? Você ia falar pra ele não ir? Não ia falar pra ele não ir, mas ia falar pra ele pensar com carinho, mas não julgo ele ter ido também, porque quando ele tava na China... Você abriria a mão daquele dinheiro todo? Cara, eu vou te falar, Benjo, eu nunca, eu nunca, até pela minha posição, assim, também, eu nunca, cara, é uma puta, preciso ganhar tanto, e acho que juntei um dinheiro suficiente pra eu ser feliz e ter uma vida tranquila. Quando o Roger tava na China, eu falei pra ele, falei, Guedes, tem certas coisas que o dinheiro é importante pra caramba, e não falo isso pro Guedes, falo pra outras pessoas, também pra outros meninos, e essa é a minha opinião, tá? Que eu falo, nosso sonho de moleque era ser jogador de futebol. Eu falei, você vai juntar dinheiro, vai ser legal pra caramba, mas o prazer da minha vida é terminar a minha carreira, sentar numa mesa com os meus amigos, com a minha família, com os meus filhos, e contar de futebol, falar, puta, eu joguei um clássico, puta, fui lá, joguei, ganhei do Chelsea o Mundial, fui campeão da Libertadores, cheguei na seleção brasileira, eu tenho história pra contar, sabe? Eu falei, por mais dinheiro que tu vai ganhar na sua vida, se você não tiver uma história pra contar, se você não ter feito um gol num clássico, se você não ter conquistado um título importante, tipo, o que vai valer a pena, sabe? Eu acho que dá pra fazer as duas coisas, você ganhar dinheiro e ter história pra contar. E ele, muito novo, voltou já com dinheiro da China e tava vivendo tudo isso no Corinthians, ele tava maravilhado aqui, fazendo gols, sendo importante, e chega uma outra proposta dessa, ele sabia o que era a minha opinião, o Guedes tava um passo de ir pra seleção brasileira e eu tenho certeza disso. Só que, eu vou falar não pro menino que um ano atrás o Vitor Pereira não tava botando pra jogar, a torcida tava pegando no pé dele, e ele deixa passar uma proposta dessa pro Catar, aí chega o Vitor Pereira o ano que vem de novo e tira ele do time, ele deixa passar, não joga, aí vai agora o cara pedindo a cabeça, igual pediu a minha cabeça e do Gil, como é que você vai julgar uma situação dessa? Você tem a segurança que você vai ficar aí cinco anos no Corinthians, então não dá pra julgar, chamar o cara de mercenário, sendo que se o cara parar de fazer gol, vocês querem que o cara vá embora no dia seguinte também? Mas a minha opinião, naquele momento, se eu fosse ele, eu teria ficado e buscado novos objetivos de uma seleção brasileira, de ser o melhor jogador do país. A minha seria totalmente diferente. Se ele perguntasse pra mim, beija o que você acha, vai, tá louco. A sua e de cem por cento do elenco. Tá louco, velho. Eu acho que dinheiro não aceita desaforo, cara. Acho que, cara, você tem uma oportunidade, o Lucas Veríssimo vai ganhar seis milhões de euros por ano, por temporada. Não, não. Você falaria pro Lucas, não vai? Claro que não, jamais, jamais. Se ele perguntasse, ele, Fábio, o que você acha? Chegou uma proposta pra mim? Vai embora. Pro Lucas, sim. Pro Guedes, não. Porque o Guedes, eu via muito potencial. O Guedes, pra mim, é um desperdício. O Guedes, com 27, 28 anos hoje, ter jogado três anos na China, vai jogar três, quatro anos no Qatar. O futebol do Guedes, pra mim, era futebol de Premier League. Era jogador de Espanha. Por isso que eu fico tão chateado, sabe? O Neymar na Arábia Saudita é um desperdício? Muito desperdício. Muito desperdício. Aí tu vai falar, não vai por dinheiro, por projeto, tu vai julgar a decisão dele? Então, do Neymar, aí eu já acho diferente. Entendeu? O Neymar, na minha opinião, é o gênio. O Neymar é gênio. Muito gênio. Pra mim, o Neymar é gênio, cara. E o Neymar, eu queria ver o Neymar estar jogando no Liverpool, no Real. Entendeu? Jogando Champions League. É isso. Essa imagem que eu tenho. O dinheiro que ele tem, em especial, parabéns, méritos, pra ele. Talvez esse dinheiro, que é uma fortuna mesmo, não deve ser fácil também se falar, não, pra um bi por ano. Sim, claro. Mas, aí sim, eu acho que...